O grupo de pesquisa Corpo e Cultura está completando esse ano 10 anos e dentre os objetivos, como a própria nomenclatura do título já diz, nós temos interesse em discutir tudo o que se refere ao corpo relacionado a essa temática da cultura. Então, obviamente que a temática da moda tem sido um dos carro-chefes das nossas discussões, mas, sem sombra de dúvida, a gente trabalha outros temas convergentes, como a questão da própria mídia, de como esse corpo é trabalhado na mídia, como a imprensa tem um papel importante nessa divulgação de novas modelações corporais, a relação do corpo na dimensão artística também é outra discussão importante no grupo, relacionando com a performance, com o gesto e por aí vai. Todas essas temáticas que entrecruzam Corpo e Cultura fazem parte do nosso escopo de discussão. Venham participar do Corpo e Cultura.